O que fazer quando o meu processo de consultoria está estagnado? Se a Mayara Vale responde a essa dúvida da Andrea. Quando um processo de consultoria está estagnado, é porque houve uma falta de alinhamento desse processo junto com a liderança e um planejamento das ações dentro desse processo de consultoria. Como assim, Mayara? Vamos explicar melhor então como isso funciona. Quando a gente começa um processo de consultoria, a gente precisa planejar esse processo. E não somente isso, a gente precisa envolver a liderança do estabelecimento nessa fase de planejamento e de adequações. Esse planejamento está ligado com o que faremos de adequações para trazer a solução que o cliente está buscando. Então vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. O seu cliente contratou o processo de implantação das boas práticas, que envolve o quê? Envolve as adequações do local em relação à sua estrutura ou processos para atender a legislação sanitária. Envolve a capacitação da equipe e a elaboração das documentações obrigatórias. Manual, POPs e as planilhas de controle. Tá? Entendendo isso, eu preciso passar isso para o meu cliente e, posteriormente, para a equipe. Eu preciso deixar claro para o meu cliente que o estabelecimento dele vai passar por mudanças de estrutura, de processos, de... Em relação a documentações, em relação às capacitações, é tudo o que vai acontecer. Eu preciso deixar claro para ele também que, sem a participação dele ativa, orientando a equipe e supervisionando o trabalho da equipe, essa implantação das boas práticas não é possível, porque o consultor não está no estabelecimento todos os dias. Eu tenho que deixar claro também que a equipe tem grande responsabilidade em fazer o processo dar certo. Então, consultor, liderança e equipe precisam estar juntos, completamente envolvidos nesse processo para que esse processo aconteça, que ele deslanche e todas as adequações, capacitações e documentações sejam feitas. Tá? É importante deixar claro para o cliente que mudanças irão acontecer e que alguns investimentos deverão ser feitos para que elas aconteçam. Deixando isso claro com o cliente, ele já vai entender tudo o que vai acontecer no estabelecimento dele. Em relação ao planejamento, nós também temos que definir com essa liderança prazos. Prazos para fazer uma reforma, prazos para treinamentos, prazos para as documentações serem entregues, prazos para compra de ou troca de equipamentos, prazos para tudo. Todas as mudanças que serão realizadas precisam ter prazos. E nós vamos, durante as visitas, estar cumprindo com esses prazos. Alguns prazos são de responsabilidade exclusiva da consultora, como treinamentos, supervisões, elaboração de documentos, implementação de tudo isso. Alguns prazos estão relacionados ao dono e ao gerente, compras de equipamentos, reformas, troca de uniformes e tudo mais. Tudo o que requer um investimento, né? Vem do dono e do gerente. E operações, de uma forma geral, são de responsabilidade da equipe, serão realizados por eles, de acordo com o cronograma, com o planejamento do processo. Tá? Então, quando eu entendo que um processo está estagnado, quando vocês sinalizam isso pra mim, eu percebo que não foi feita essa reunião de planejamento com o cliente e não foi feito um alinhamento de processo com o cliente. Ou seja, cliente, que é o dono e gerente, e equipe, não sabem como esse processo vai funcionar, não sabem quais são suas responsabilidades e não sabem o passo a passo disso. Então, como eles não sabem como essa sua consultoria está funcionando, eles não fazem nada, porque eles nem sabem o que eles têm que fazer. Então, cabe a você alinhar esse processo com o cliente, com a equipe, cabe a você planejar esse processo do início ao fim e, a partir daí, então, todo mundo começar a seguir esse planejamento e esse cronograma que foi definido. Certo? Aí sim, você consegue cobrar o seu cliente, a equipe, daquilo que precisa ser feito naquela visita ou naquela semana até que tudo seja cumprido até o final do processo. Espero que tenha ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana temos de novo pra você aqui no Maravale Responde. Te espero no próximo vídeo. Até lá!